Alvaro, boa noite. Começo por lhe pedir a análise a esta partida e perguntar-lhe, tanto falou que era preciso ser Vitória, tal como na primeira volta, o que é que se sente que faltou a equipa para conseguir esse desempenho à Vitória? Primeiro dizer, eu acho que foi um excelente jogo e começar por dizer que acho que o Vitória, o Sport é um justo vencedor, acho que por aquilo que foi o jogo, conseguiu ser superior a nós, mas eu acho que aquilo que é o jogo foi, nós entramos muito bem a nível do nosso jogo defensivo, a retirar o espaço interior, o espaço entre linhas, que o Sport tem muita gente ali para poder aproveitar, para poder acelerar, sabíamos que quando o Sport não tem esse espaço entre linhas, consegue muito bem o ataque à profundidade e foi aí que nos faltou, foi a capacidade de antecipação e proteger esse espaço. Tínhamos o jogo, é evidente o Sport com mais pós-bola, mas a nível de oportunidades grandes, penso que o Sport na primeira ou grande oportunidade faz o golo e penso que o Vitória conseguiu reagir, conseguiu reagir, tanto é que reagiu, logo assim tinha uma situação que podia ser penalti, não é penalti porque está fora de jogo e depois conseguimos tentar entrar dentro do jogo e acaba, o Sport acaba de marcar um golo, mesmo a acabar a primeira parte, que isso chegar ao intervalo a ganhar 2-0, isso dá-lhe uma tranquilidade muito grande para a abordagem daquilo que é a segunda parte. Na só parte daquilo que nós falámos foi, claramente, tínhamos que manter, sermos muito mais agressivos sem bola e sermos capazes de ser muito mais acutilantes, principalmente com bola, dar continuidade àquilo bom trabalho que nós tínhamos feito na primeira parte porque penso que durante o jogo todo o Vitória com bola foi uma equipa personalizada, foi uma equipa que foi capaz de descobrir os caminhos, foi capaz de chegar ao último terço, não com tanta fluidez como ao Sporting, mas fomos capazes de sermos capazes de fazer essas ligações e faltávamos a algum critério no último terço. E foi quando disse que se fôssemos capazes de fazer um golo entraríamos no jogo, mas o Sporting entra na sua parte, faz logo o 3-0 e deixou-nos completamente fora do resultado. Mas aquilo que me deixa, e disse isso mesmo também aos meus jogadores, foi, e sinto orgulho nesta equipa, nestes campeões, porque mesmo assim ia perder 3-0 contra uma grande equipa que não tenho dúvidas nenhuma, mas eu acho que é a melhor equipa do campeonato, por aquilo que tem vindo a fazer ao longo do campeonato, provabilidade do jogo que tem, porque o Amorim pôs uma equipa com muitas soluções a nível, não só com o jogo associativo, com o jogo por dentro, com o jogo por fora, com o jogo da profundidade, e nós fomos capazes mesmo com essa contrariedade de jogar contra a equipa que está em primeiro lugar, muito provavelmente vai ser campeão nacional, e mantivemos sempre aquilo que é a nossa identidade, aquilo que é a nossa postura, e é este tipo de jogos que nós temos de fazer análise, que é evidente que hoje o Sporting foi melhor, nós lá fomos melhor com o Sporting e fomos capazes de ganhar, hoje o Sporting foi melhor com a vitória, parabéns pela vitória, mas é isto que nos deixa agora reflexões, para nos últimos 4 jogos, nos últimos 4 jogos, nós temos muita coisa para ganhar, estamos em busca de objetivos, de metas que o Vitória quer conquistar, e é agora este salto, o crescer, que este jogo nos vai fazer crescer, para essas 4 finais que nós queremos vencer.